O Ciro, eu queria muito que você contasse aqui para o telespectador a história do Fevelé, que teve outro dia aí com a gente, um cara simpaticíssimo, né? E que você contou lá no jantar do seu entreveiro com o Parker. Conta isso porque a audiência vai adorar. Bom, essa é uma história interessante. O Fevelé é um produtor da Borgonha, familiar, da família Fevelé. E a família é muito rica, mas é rica não do setor do vinho, é rica do setor ferroviário, material ferroviário. Então são industriais, muito ricos e tal. Bom, aí eu importava os vinhos dele e um dia eu fui para São Francisco, na Califórnia. Quando eu estava voltando, eu comprei o último guia do Parker, que tinha acabado de sair, aquele guia grandão. Sim. Então ele fazia comentários muito elogiosos sobre os vinhos do Fevelé. Mas aí ele terminava dizendo other thoughts, outro ponto de vista, outro pensamento. Ele dizia assim, algumas pessoas dizem que o vinho que a gente prova no mercado não é o mesmo que a gente prova na vinícola. Eu fiquei chocadíssimo com aquilo, porque eu sabia que não era verdade e poderia entender se fosse outra família, mas não do Sovelé. Mas eu fiquei apavorado com aquilo, preocupado. E cheguei no Brasil, logo mandei um fax, telefonei para eles e falei o que eu ia dizer para os meus clientes, que o vinho não é o mesmo, né? Eu falei, o que você está falando? Não estou entendendo, né? Então eu pedi para mandar um fax, eu mandei a cópia do artigo. E eles telefonaram de volta, chocadíssimos. O resultado, eles moveram o processo contra o Parker e pediram um dólar de indenização. Era mais uma questão moral. O Parker nunca se conformou em alguém mover o processo por um dólar. Durou um tempão, o Parker perdeu, teve que se retratar. Nossa, que tapa com luva de perigo. Eu recebi uma carta, eu e um monte de gênero, mas eu recebi uma carta do Parker, dizendo que ele não queria dizer aquilo, que se expressou mal, etc., se desculpando. E ele teve uma atitude que eu achei feia, ele ficou com bronca da Borgonha. Que ridículo isso. Nunca mais foi degustar os vinhos da Borgonha e diminuiu o tratamento que ele dava ao Fevelé, né? Que feio isso. Foi uma página feia na história do Parker e repercutiu muito. No livro, na biografia dele, que saiu relativamente há pouco tempo, menciona o episódio e fala assim, um tal de Mr. Lela. Um Mr. Lela? Ele menciona na biografia? Não é ele, não foi escrito a poeta. Um tal de Mr. Lela que arrancou essa confusão toda. O episódio ficou famosíssimo no mundo. Quem defendeu o Fevelé foi o Huber de Monti, que é produtor também da Borgonha, advogado. E foi um grande escândalo. Eu sempre fiquei um pouco chateado, porque eu fiquei com a impressão de ter prejudicado o Fevelé, essa briga. E porque se ele tivesse recebido a notícia de outra forma, mas a minha forma foi muito duro. O que eu vou dizer para os meus clientes? Como é que o vinho não é o mesmo? Que sai a nota, não é o mesmo? Mas se não fosse assim, talvez ele também não tivesse movido a ação. Enfim, tem um lado no fim, mas é uma responsabilidade muito grande, porque você sabe que o parque, o peso dele... Nossa senhora, é impressionante. Agora, ele podia ter se saído dizendo que se expressou mal, como ele falou, porque ele pode ter querido ter dito que vinho que você toma em viagem é diferente de vinho quando você toma na sua terra e tal. Essa é a coisa que eu sempre respondo, quando alguém me fala, para ver um vinho simplesinho, baratinho, em capra e tal, tudo tal, sua mulher estava mais bonita... Capra é maravilhoso, você estava de férias, só pode ficar melhor. Tudo estava melhor, tudo estava melhor, não era o vinho só. Mas ele realmente se expressou de uma maneira grosseira, né? Ele também deveria ter recuado logo, assim que o Fevelet contestou, ele... Claro, evitar o processo e até o final... É, mas aí o ego também, né? Deve ter sido engraçado ele pagando um dólar, hein? Ah, mas ele não se conformava, como é que alguém no mundo gastava tanto dinheiro para mover o processo... Sensacional. É, para ele entender a burgonha um pouquinho. É, exatamente, o outro modo do dinheiro não é tudo. É, é isso aí. Obrigado, Ciro.